Olá, amigos atiradores e apaixonados pelo mundo das armas. Quem ainda não me conhece, eu sou a Fábio Venera e o nosso vídeo de hoje vai ser sobre o Rio Bravo. Esse rifle no calibre .22, inspirado nas carabinas do Velho Oeste de Lever Action. O rifle Rio Bravo da CBC é no calibre .22, tem 18 polegadas de cano, o sistema de pontaria Buckhorn. A alimentação é aqui no tubo, já mostro para vocês. Acabamento, este modelo, o acabamento é em madeira, receptáculo em alumínio oxidado, né, oxidação negra, oxidação preta. Aqui nós temos a tecla, a trava de segurança, que ela é acionada com o botão. Vocês podem observar que a alavanca de manejo, né, essa é uma arma de repetição por alavanca, também conhecida como Lever Action. Então, a alavanca de manejo, ela é bem suave, bem sensível, diferente de quem já atirou aí com a carabina 357, 454 Cazul. É uma cara... A alavanca de manejo é super sensível, que a gente consegue, inclusive, fazer aqui o movimento dela somente com o dedo. Então, agora eu vou mostrar para vocês como funciona para fazer a alimentação, colocar as munições aqui no tubo. Diferente, né, das carabinas que eu acabei de falar para vocês, que pode ser feita pelo tubo, ou uma abertura que tem aqui no receptáculo, onde você pode estar fazendo o municiamento por aqui nas carabinas 38, 357, 454 Cazul e por aí vai. Então, aqui, o municiamento vai ser pelo tubo. Você destrava aqui a vareta, leva até em cima e consegue fazer o municiamento, que, inclusive, se vocês prestarem atenção aqui, ele tem o formato da munição do cartucho 22 para você já colocar na posição certinha, caso tenha alguma dúvida, né? Então, capacidade para 15 munições no tubo. Esse aqui é o modelo madeira, como eu falei para vocês. Além do modelo em madeira, tem também o modelo em polímero. E vocês vão ver algumas diferenças entre uma e outra. Então, aqui no modelo em polímero, polímero preto, o receptáculo também é em alumínio preto, o cano também é oxidação preta. Porém, começam a surgir algumas diferenças entre os modelos. Uma delas é no sistema de pontaria, que este aqui, para vocês observarem, ele é de fibra ótica e tem regulagem, a regulagem é tanto horizontal quanto vertical. A alça tem as regulagens e a massa tem esse tubo protetor que você pode retirar ele se não se adaptar ou dependendo das condições. O que começa a diferenciar uma da outra? Então, a capacidade é a mesma, o tamanho de cano é o mesmo, ela é um pouco mais leve, por mais que a de madeira seja bem leve, deve pesar aí mais ou menos uns 2,5 kg. A de polímero é um pouco mais leve ainda e tem as diferenças aqui nela, como eu falei para vocês, sistema de pontaria, alça e massa, onde na de madeira é buckhorn, aqui nós temos o sistema em fibra ótica. E também, se vocês observarem, deixa eu colocar as duas juntas, o cameraman aqui vai nos dar um auxílio, observarem que a coronha, o modelo da coronha, ele é diferente, fazendo com que a alavanca de manejo também seja diferente. Enquanto na de madeira, a parte mais próxima da coronha é reta e depois a frente ela é arredondada, na de polímero é o oposto. Acompanha o desenho da coronha, aonde mais próximo da coronha é arredondada e a parte da frente, sim, que é uma parte mais reta. Esses são os dois modelos, são os modelos comerciais, digamos assim. Calibre 22, como é um rifle de repetição, é um calibre permitido, podendo ser adquirido pelo atirador já no nível 1. Então, se você é atirador, gostou desse modelo, está entrando no mundo do tiro, é uma arma belíssima e pode já ser adquirida pelo atirador nível 1, pelo caçador, e também pela Polícia Federal, que seriam as armas de defesa, você pode estar adquirindo também pela Polícia Federal, por ser uma arma de calibre permitida. Então, tem esses dois modelos, modelos comerciais, e além desses dois modelos que eu mostrei para vocês, que é um modelo comercial, nós temos também uma edição especial, e neste caso, este exemplar é meu, do meu acervo pessoal, que é uma edição comemorativa. Tcharam! Olha como é linda essa arma. É um rifle realmente feito com muito esmero. Então, essa aqui é a minha edição. Foram feitas apenas mil edições. A minha edição é o número 53. Então, das mil armas feitas aqui no Brasil, a minha é de número 53. Então, ela é muito parecida com o modelo ali de madeira. Essa aqui também é madeira. Como eu falei para vocês, é madeira de lei, com verniz escuro, com verniz preto. Aí começam as diferenças que deixam ela mais charmosa e que fazem dela uma edição comemorativa, que é a questão do receptáculo, que vem nesse acabamento niquelado. E também nós temos uma diferença aqui, na alavanca, que ela é menorzinha. A alavanca de manejo é menor. E todas elas, inclusive a edição comemorativa, a alavanca é super leve, super sensível e você consegue estar manuseando com um dedo apenas. Então, esta aqui é minha edição 53. E agora, nós vamos dar uns disparos com ela e vamos ver se este rifle ele é só bonito ou se também é um rifle que tem uma boa precisão. Nós vamos fazer uns disparos ali. Venera, 10 e 15 metros? 10 e 15. 10 e 15 metros. A 10 metros eu já não enxergo mais direito. Imagina a 15. Mas nós vamos lá fazer os disparos e vamos mostrar para vocês a questão da precisão e o funcionamento, né? E toda a questão do funcionamento, como eu falei, é uma arma de repetição. Então, é tiro a tiro e nós vamos mostrar isso para vocês explicar certinho como é o funcionamento de repetição do rifle Rio Bravo durante os disparos. Bora lá para os tiros? Já estamos no stand de tiro para dar os nossos disparos e testar o Rio Bravo. Uma coisa que eu não falei para vocês lá embaixo, o Rio Bravo também tem esse trilho que pode estar sendo acoplado uma mira óptica. Então, vamos lá. Vou mostrar também para vocês agora como fazer o municiamento. Bora lá? A munição que nós vamos usar é a Target da CBC, a mais simplesinha das munições da CBC, aquela que suja todo quando você vai municiar. Então, mostra aqui, Venera. Aqui na ponta do tubo alimentador tem uma travinha, você só destrava e já puxa a vareta para fora e faz a alimentação. Munição, nosso cameraman passando lá atrás, tudo certo. Ó, desenho da munição e foi. E assim, a gente municia todas elas. Venera, depois acelera aí. Vamos colocar cinco munições para começar o teste. São os primeiros disparos com este rifle, então, eu não tenho a mínima ideia de como está regulado a alça. nós vamos fazer o teste agora e se precisar, nós vamos fazendo os ajustes durante os disparos. Vou mostrar para vocês como vai ser a dinâmica dos disparos. Colocamos, já posicionamos o alvo a dez metros, alvo de dois centros. Aqui está eu com a arma, aqui está a TV, onde vai estar mostrando o alvo ali do lado da nossa câmera. então, não vai ser ao vivo, mas é quase um ao vivo, é sem cortes aqui, mostrar para vocês. Então, vamos ver, tem que me dar bem aqui, porque agora é sem cortes. E nós vamos tentar fazer isso nos outros vídeos também, fazer essa dinâmica. Tirar a arma da caixa, sem regulagem nenhuma, já dar os primeiros disparos e mostrar para vocês. Aqui tudo é, como diria em Joinville, é as veras. Para quem não conhece esse tipo de, esse sistema de pontaria, é o buckhorn, ele é buckhorn porque ele realmente parece aqui um chifre. Como é que funciona? Você tem que colocar a massa aqui embaixo, nessa aberturinha aqui de baixo e a massa no teu alvo. Então, é isso que eu vou tentar fazer agora, mostrar para vocês. Dez, eu até com a mosca agora, com tudo embolado ali nas três horas, três, quatro horas. Mosca! Mosca! Doze horas, bem no centro, né? Mosca! Agora foi um dez, tá bom? Mais uma. Dez, duas horas. nove. Um nove. Eu senti que eu, eu senti que eu mexi no último ali, na hora, vez eu dar o disparo e manter, eu dei o disparo e já mexi a arma, já baixei. Então, teve um quase oito cagado aqui, o último para finalizar, em vez de finalizar com chave de ouro, mas eu achei que foi legal. O que vocês acharam aí? Coloca aí nos comentários, o que vocês acharam dos dez primeiros disparos com o rifle que nós acabamos de tirar da caixa. É... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, tem mais dois perdidos aqui emboladinho na mosca ali no centro. Não fizemos nenhum ajuste, eu só dei uma leve compensadinha, pouquinha coisa para a direita, quando o Venera falou que eu dei esse primeiro disparo aqui. Aí, o restante foi só manter no mesmo local. Beleza? E vamos para os disparos com a de polímero agora, porque o sistema de pontaria dela é totalmente diferente da de madeira, né? Um é buckhorn, o outro é de fibra ótica. Então, vamos atirar com o outro rifle para ver a diferença. Agora, vou a quinze metros com o Rio Bravo de polímero. E só funciona assim, se eu ganhar, aí o Venera lava-louça. Se ele ganhar, ele lava-louça também. O que vocês acham? Onde é que foi? Nove, onze horas, dez horas. Está para a esquerda, esse. Mas eu não vou dar dica, porque eu não quero lavar a louça. Opa! bem, um dez, cinco horas. Caraca, não dá para ver nada. É bom assim. Gente. Nove. Ixi, vó. Ixi. Feio. Nove na fã. Sete. Dez. Dez alguma coisa. Dez, seis horas. É. Pode preparar a esponja, detergente. Exi. Dez. Dez. Dez.